Fala, fala galera, voltamos aqui para falar do game, do projeto New Solutions, está bombando demais, não para de inovar galera, deve muito atuante, comprometidíssimo com o projeto e tem, claro, um amplo conhecimento para fazer e trazer, né galera? Todos esses benefícios que ele agregou junto ao projeto, bom, vamos começar do começo, like no vídeo, se inscreva no canal Gênios e ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo aí, New Solutions, você já receberá em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios, lembrando que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, ok? Não recomendamos ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, nenhum tipo de compra recomendamos aqui, ok? Bom, vamos lá, vamos mandar um grande abraço à comunidade deles também, mais de 1.200 membros, olha lá, 1.283 membros, olha só que top, olhem ao lado aí que nós estamos em muitos grupos no Telegram, o Telegram do canal Gênios não para, galera, nós estamos aí pesquisando para trazer aqui as melhores informações para vocês, ou seja, informações de alta relevância, ok? Coloquei este link na descrição e outros links do projeto New Solution, galera, o game está dando o que falar, deixa eu mostrar aqui para vocês também, ó, o número de holders buscando aí, né, a casa dos 500 holders daqui a pouco, 400 já foi, né, galera? Então daqui a pouco é 500 e olha só que bacana, neste momento, o CoinMarketCap, olha só, mais de 8 mil, 8 mil, mais de 8.71%, aí, mais de 8, eu ia falar mais de 8%, né, galera? Então, 8.71% aí de postividade gráfica, tá? Está com grande ascensão gráfica, nós estamos monitorando o gráfico já tem alguns dias, tá? E está sempre aí numa constância de crescimento, tem as correções, mas está muito constante o crescimento da New Solution. Por isso, galera, é, porque assim, é um projeto que tem, né, muita utilidade, ó, tem o Solution City, galera, está demais, tá? Primeiro você cria a conta, depois você faz o download do game, e por falar em game, eu vou colocar agora, tá, para vocês aí, vou colocar um videozinho, vou pegar meu celular, vai aparecer a telinha aí para vocês, é, do que está acontecendo aí, imagens do game para vocês verem, olha só que bacana, o game, galera, é revolucionário, por quê, tá? Eles têm parcerias com outros projetos, enquanto vocês veem aí as imagens, tá, deste game, eles têm parcerias com outros projetos, e aí, galera, é possível, tá, você obter os tokens dos outros projetos também, tá? Então, é o que acontece, o game, além de ser muito top, como vocês estão vendo aí, a questão da jogabilidade gráfica, né, você interagir com os amigos ali e tal, tem também o seguinte, eles fazem parcerias com outros tokens, e aí, as comunidades, além de toda a comunidade New Solution ali, que vocês viram do Telegram, né, os holders e tudo mais, eles também levam o game para as outras comunidades parceiras, tá? Ou seja, o New Solution aí, ele tem um grande diferencial, né, é muito bacana, tem também os farms que eu vou mostrar para vocês, ao término deste vídeo, eu vou mostrar os farms para vocês verem aí, que está bombástico também os farms, tá? Então, assim, eles fazem ali as parcerias, né, com os outros projetos, por exemplo, tem, vamos supor, seis projetos parceiros, então, são seis comunidades que estão vendo neste mês o game, ou seja, é uma agregação de comunidade, então, o projeto, ele tem muito a crescer, ó, tem tudo, tá? É um projeto que já está aí, o Dev tem uma ampla experiência no mercado, né, o projeto foi criado desde 2018, o game está sendo desenhado já há meses, né, E o que acontece? Tem tudo para neste ano de 2023, porque eles estão entregando tudo, não é? Para ser um dos tokens destaques deste ano de 2023, eu estou falando do Solution City, galera, este game já está dando o que falar pela questão, né, que vocês acabaram de ouvir aí, essa questão de parcerias com comunidades aí de tokens, então, imagina, a pessoa tem lá, né, tem os devs de tokens, os tokens deles estar aparecendo, estar com uma visibilidade dentro do game Solution City. Então, para você fazer o download, você vai clicar ali no site oficial, né, primeiro passo, depois em criar a sua conta, é bem simples, depois você vai fazer o download do game, tá, galera? E vai poder entrar aí, ó, juntamente com o Canal Gêneros, igual vocês acabaram de ver, este videozinho aí do game que está bombástico demais, tá? Aí, como eu falei para vocês, ó, está aqui as farms, né, eles têm aí um grande diferencial que são essas farms, ou seja, comprou o token, já pode farmar aí com as porcentagens diárias, resumindo, em alguns meses é possível você tirar o valor obtido, né, tudo que você investiu no token, você tira daqui a alguns meses e ainda continua ali com os tokens, ou seja, quanto mais tokens, mais contratos. Deixa eu mostrar aqui o INST Select, ó, neste momento, tá, ó, tem contratos aí de farms com a Cash Bull, que é um token muito top, a Shiba Inu tem a Goa também, olha só, tem a XRP, é muito top, tá? Algumas vagas esgotadas aqui, porque o projeto está bombástico mesmo, ó, tem aqui, galera, a questão do cadastro, eu coloquei o meu link na descrição deste vídeo para você ter acesso, ó, o Lucas Genos, ao seu dashboard, tá? Ou seja, moral da história aí, ó, na New Solution, você não precisa esperar o gráfico do token subir, apesar que vocês viram lá o CoinMarketCap bombando, né, e lucrar é top, né, porque tem os farms, galera, é isso mesmo, tá? Tem o sistema de indicação também para compartilhar aí com os amigos, rede Unilevel, comissões com farms, dos indicados, se os indicados estão farmando, você está ganhando também, tá? Isso não sai do ganho ali dos indicados, já tem toda aí já uma estratégia, né, que o Dev colocou ali no sistema, né, que já gera os ganhos para quem indica, tá? Você não precisa farmar também, tá? Seus amigos farmando, você ganha também, tá, pessoal? Então é bem legal a atualização aí no jogo, né, vocês viram o jogo, galera? Muito legal, né, muito bacana mesmo, o jogo está dando o que falar, ou seja, é um projeto bem completo aí, com o New Solution, tá, galera? O New Solution aí é um projeto bem completo, teve aí, né, alguns ajustes no game e está dando o que falar de fato, tá? Ó, o desenvolvedor desse projeto, ele tem experiência no mercado desde 2014, é isso mesmo, tá? E ele já trouxe aí, através da sua expertise, mais de 12 mil cadastros na plataforma. Deixa eu voltar para o site oficial para vocês verem, ó, eu falei do game, falei dos farms, né, deixa eu clicar aqui, é, falei do NST Select, né, que são as indicações também ali, olha quanta utilidade neste projeto, esse é o site oficial e aqui está tudo aqui, galera, ó, tem a questão do trade também, que o Dev, né, ele tem uma expertise aí no trade e ele compartilha isso com a comunidade, tá? Além de que, quando ele coloca o contrato lá para farmar, já está fechado, já está tudo, todos os ganhos obtidos, né, para ele repartir ali com a comunidade, então eles já colocam o contrato, porque já foi fechado, então isso é bem legal, já está pronto, né, para ser usado aí pelos holders do projeto, tá, New Solution. Então, olha só, NFTs também, pessoal, NFTs bombástica, hein, bombástica mesmo esse projeto, tá? Os games, vocês viram aí imagens agora, o farm, o trade, pessoal, um projeto inovador, tem as parcerias também, né, com os outros tokens. Fato é que o Canal Gênios entrou lá no grupo deles, já tem um bom tempo, nós estamos acompanhando, somos holders desse projeto, vou mostrar a carteira no próximo vídeo, tá? Vou mostrar a carteira no próximo vídeo aqui, para vocês verem lá na Pancake. E, pessoal, tem tudo, repito a informação aqui, tá? Informação, tem tudo para ser um dos tokens destaque deste ano de 2023. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, vocês viram, né, bombástica aí, CoinMarketCap, grande ascensão, olha só, chegando aí quase a 10%, você viu, nós começamos, estava em 8%, se eu não me engano, né, ó, subindo aí o gráfico, está bem legal a constância de crescimento desse projeto. Eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, lembrando que são informações e não recomendações, bom, grande abraço e até o nosso próximo conteúdo New Solution, aqui no Canal Gênios, galera, valeu!